E aí, belezinha? E aí, velho? Tô aqui em Assis, neguinho, parque do buracão. É o seguinte, neguinho. Amanhã é Natal. Hoje, claro. Dia 24 de dezembro de 2019. E vim aqui passar o Natal com as minhas irmãs, com os meus sobrinhos, que apareceram um monte, velho, de últimos tempos. A minha mãe, ela se foi há alguns tempos atrás. Tudo o pessoal conhece. O pessoal que acompanha do canal sabe que ela se foi há alguns tempos atrás, alguns anos atrás. E ela deixou o legado dela. É claro que a gente sente falta do abraço, do colo da mãe. Isso aí nunca vai passar. Porém, porém, é o ciclo natural da vida. Ela se vai. Então, ela deixa aí a herança aí. São as minhas irmãs, os meus sobrinhos, que cada dia aparece mais um, neguinho. E tem um monte de nenenzinho, tudo. Então, é uma nova fase, é uma nova alegria. São valores diferentes, é claro. Então, quando eu venho para a CIS, eu medito, reflito em tudo isso e fico muito feliz. Eu nasci aqui em CIS, fui instruído ali, as primeiras palavrinhas, as primeiras letrinhas lá no Clibas, no Prezin, com a Dona Cida. E depois ali, a professora Dulce, Dona Ildo, com as primeiras palavrinhas A, B, C. Daí, então, eu fui crescendo, fui fazer atletismo lá na ferroviária. Corria lá, o seu parracho, treinando a gente, tudo. Morava aqui na Vila Santa Cecília, minha mãe levava a gente lá na Vila Xavier, na igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular, quase todos os domingos. Então, os primeiros beijinhos, lá na Avenida Rui Barbosa. Cada lembrança, cada história, cada coisa gostosa que a gente passa em a CIS. Eu lembro que aqui era um lixo, aqui era tudo zoado, aqui era tudo abandonado. Depois foi aparecer na primeira, aquela quadra ali, na minha época, apareceu aquela quadra. Depois tinha aqui uma pista de skate aqui. Hoje, então, paro com a areia aí, mas era uma pista de skate que fizeram nova. Tinha um bar ali na esquina, que hoje tem uma casa. Então, era um lugar aqui meio abandonado. Hoje, é um local nobre, né? E eu fico feliz com isso, por o pessoal aí tem um parque muito gostoso, pra se exercitar, pra vir passear, pra vir aí, ficar, curtir a família, curtir até mesmo o esporte. É um parque que tem que dar bem cuidado. Um parque onde que onde que os moradores também coitam, zelando, legal. Não tem lixo esparramado. Tem sempre uma lixeira do lado. Tá bonito esse parque do buracão, né? E que aqui eu recordo minha infância, aqui eu recordo minhas coisas. Apesar de na época estar bem abandonadão, né? Hoje, mas mesmo assim, a gente aproveitava algumas coisas, né? Que tava começando a pensar na ideia de fazer um parque decente. E hoje ele tá aí, depois de 25 anos, tá aí um parque super decente, bonito pra caramba. E aí, e é isso aí, neguinho. É, o que acontece? Toda vez que eu venho pra cá, eu venho sem, eu, um homem que, um menino que saiu daqui da cidade, né? Que hoje, a idade do meu filho hoje, eu saí da idade dele. Ele mesmo, né? Não tem vontade de sair daqui, por ser uma cidade tranquila. E eu já era diferente. Eu já contava os dias pra não ficar na cidade, pra correr o mundo fora aí. E de fato, eu fui, né? Fui pra São Paulo, fui pro Japão, conheci outros países também. Conheci outras rodoviárias, outras estações de trens, outros aeroportos. E, claro, que quando a gente volta, a gente reflete tudo isso. Que alegria, que gostoso. Não tem um real no bolso. Não tem um real no bolso daqui, mas tem um monte de história, um monte de alegria, um monte de sentimentos, um monte de desejos. Uns realizados, outros aí que, claro, que os desejos nunca se acabam, né? Alguns pra se realizar ainda, mas é muito bom estar aqui na terra natal, na cidade natal, onde que tem muitas recorrições. Alguns bolos de aniversários partidos, né? Uns que eu parti e dei pra alguns amigos, outros que eles partiram e deram pra mim comer também. Então, desde crencinha, festa de aniversário, culto de igreja, amigos da igreja, amigos de escola, amigos de bairro, né? Então, é tão gostoso vir aqui, né? Mesmo que talvez a gente não consiga encontrar quase ninguém, né? Da época, mas fica a recordação, fica a memória, soltando pipa, né? Então, o que eu falo pra galera aí daqui? A vida, ela é muito, ela é muito pequena, né? Ela é muito curta e eu tô com 42 anos. Imagina, eu saí aqui com, eu saí daqui da cidade com uns 22, acredito, né? Mais ou menos. Então, fui, vivi, né? E parece que toda vez que eu chego aqui, parece que foi no estralinho, velho, no estralinho. Então, neguinho, se você tiver vontade, corre atrás, neguinho. Faz acontecer, se vira, nunca é tarde, velho. Aqueles papos de que é tarde, velho. Velho, não mexe com isso não, neguinho. Não se prende a tempo, faz, começa a fazer. A única coisa que você se prende no tempo, neguinho, é pra começar a fazer agora. Só isso, neguinho. O que, neguinho? Pra fazer o que agora? Qualquer coisa, velho. O que que você quiser, velho. Corre, se vira, velho. Então, a única coisa que você se prende é no agora. Faça agora. Ah, mas não tem dinheiro. Se vira, neguinho. Ah, mas não tem nem 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 nem. Ah, mas se começar a inventar muita coisa, é que você não tá afim. Tá entendendo, neguinho? Tá entendendo, neguinho? Ô, Feliz Natal pra vocês aí, galera que acompanha o neguinho aí. Feliz Natal. E, é claro, daqui a pouco a gente manda mais foto aí, mais gracinha pra todo mundo. Tchau!